Ah, tem uma cadeira aqui pra você ver. Hum? Tem uma cadeira aqui. É pra sentar? É, mãe, porque você vai ouvir o meu. Vai ouvir o quê? Você vai ouvir, né? Vamos ficar sozinha aí? Ah, o que seria isso? É tão singular O jeito que me observa acordar E o meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira é singular Tua vergonha e tua forma de pensar E o teu abraço que me enlaça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro Quando é com você O meu sorriso quando tem o teu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tem alguém pra chamar De vida Obrigada, filhota Adorei, obrigada Isso é a minha vida Adorei, obrigada Adorei, obrigada Adorei, obrigada Com licença Adorei, obrigada Falou